A CIDADE NO BRASIL Mais alto que os mais altos céus e mais profundo que o mar Antigo amor superior, pois antes da criação de Deus Amor-me, glória ao nome seu O alto trono era seu, dois anjos tinham adoração Mas tudo por amor deixou, descendo aqui em servidão E procurou, sacrificou a alta posição do céu Buscou-me, glória ao nome seu Sozinho a senda percorreu, sofreu do homem rejeição E conhecido só por Deus, de angústia encheu seu coração Não hesitou, nem recuou, mas indo aonde estava eu Achou-me, glória ao nome seu Rompendo o dia de tremor Um só, mas com intrepidez Com exiscar no suporto Deus o abandonou, me fez Pecado sim, na cruz por mim E em vergonha e dor morreu Salvo-me, glória ao nome seu E enquanto aqui viver dirão Das maravilhas desse amor Por fim com ele estará Provando a graça superior Ó que prazer Seu rosto rio Mostrado rei, 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 fiel Louvores Glória ao nome seu Glória ao nome seu